Eu vou me encontrar com ele mais tarde. Eita, a Bianquinha arrasou no coração. Tem algumas coisas que por algum motivo tem que acontecer. Por que você tá chorando? Não, eu só tô triste. Não sei porquê. Você tá ficando louca, você tava falando sozinha. O que você tá falando? Como é que aconteceu? Posso te ajudar alguma coisa? Você pode sim, me deixando sozinha. É o destino, Vanessa. Dia 15 de julho, às 19h15. Eu tô aqui, agora eu acredito em você. No canal Bianquinha.